Fala tio Chico, boa noite. O senhor acha que uma MT-03 2019 por 23 mil pode ser golpe? Ela tem 13 mil quilômetros rodados. Será que eu posso confiar? E o senhor acha que eu conseguiria manter ela com um salário de 1.212 reais? E eu só viajo de vez em quando e o meu trabalho é 10 quilômetros de casa. É 5 para ir e 5 para voltar à tarde. Será que eu consigo manter ela no mês? Ele falou MT-03? Fala tio Chico, boa noite. O senhor acha que uma MT-03... Tem um MT-03, sou dono de posto, MT-03. Eu sou dono de posto, eu vou para a balada. Eu sou dono de posto, MT-03. Sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto... Amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. O salário... Chega, me deu coisa aqui. Salário de 1.200 reais. Salário mínimo, né? A MT-03 é uma moto cara em diversos aspectos. Não somente no consumo, mas é uma moto cara. Cara para você manter, para você fazer manutenção. Primeiro que esse valor de 23 mil, pode ser a MT-03, 2016, 2017, né? Pode ser 2017, pode ser a primeira MT-03, 2018, 2017. Eu sugiro que você veja na tabela FIP, tá? Você vai procurar no Google, tabela FIP motos. E aí lá você vai colocar o ano da MT-03 e ele vai mostrar lá qual o valor da tabela FIP, que é uma referência. E aí, nunca, nunca deposite dinheiro de calção. Se você for olhar na OLX ou qualquer outro negócio desse aí de comércio de motos online, nunca deposite dinheiro, tá? Se o vendedor disser, não, você deposita aí 500 reais ou mil reais que eu seguro a moto. Nunca faça isso, tá? É golpe. A pessoa que é honesta, ela não cobra nenhum tipo de calção. Ela vai dizer, ó, pode vir aqui e ver a moto. Se você gostar, você paga, você leva. A gente vai no cartório, você paga, leva, acabou. Esse povo que fica dizendo, ó, você me dá mil reais adiantado. Teve um cara que ficou ofendidinho aqui no meu canal porque ele pratica isso. E eu repito, não tô dizendo que o cara, que ele é desonesto. Mas geralmente quem faz isso é gente desonesta. Então eu vou dizer pra vocês que estão me assistindo, principalmente pra você, amiguinho. Quem cobra antes de entregar a moto, faz esse negócio de calção, é pilantra, tá? É golpista. No tempo de hoje, que tá tudo golpe, é coisa de golpista. Há muitos anos atrás, bota lá, 10 anos atrás, as pessoas tinham esse hábito. Acabou. Porque hoje tudo é golpe, tá? Então quem fica irritadinho com isso é porque não evoluiu. Ou porque é golpista, tá? E aí, não faça isso, tá? Esquece isso. Então olhe pra ver o valor. E mesmo se você olhar a moto e o cara disser, tá bom, o valor é tal, deposite aqui na minha conta. Olha o documento da moto se é o mesmo nome do cara que tá lhe vendendo. Quem tem que lhe vender é o próprio dono. Se o nome do cara for Zé Urubu, tá lá na identidade dele, Zé Urubu. E se no documento da moto tiver Zé Urubu, beleza. Aí você vai no cartório, faz a transferência, pronto, cada um pega o seu documento, pronto, acabou. Você paga, pede pra transferir a moto, você vai lá, paga, acabou. Mas se tiver, o cara vai lhe vender a moto. Aí o nome dele na carteira tá Zé Urubu. E no documento da moto tá Maria José. Aí tá errado. Aí o cara vai dizer, não, é porque é minha prima. Eu estou aqui pra representar minha prima. E você liga pra ela, dá uma ligada aqui pra ela. É golpe, fi. Só compre direto do vendedor. Se o cara tá Zé Urubu, você vai olhar Zé Urubu no documento. Bora. Vamos lá fazer a transação. Mas se tiver Zé Urubu e no documento da moto Maria José, é golpe, fi. Golpe. Tá bom? E aí, falando de golpe. Mas pra falar de consumo, não, cara. Essa é a pior moto pro assalariado brasileiro. É moto pra que você vai se encalacrar. Em pouco tempo, ela vai ficar tão inviável pra você que você vai ficar sustentando a moto com o seu salário. Você vai pagar pra poder ter a moto. Tipo assim, a moto você já sustenta, né? Porque a moto é um passivo. Ou seja, você só gasta. Mas você vai se sufocar porque a gasolina tá quase R$ 8. Uma desgraça dessa faz R$ 18 por litro. R$ 18 por litro. Sabe quanto é que faz um Renault Kwid? R$ 14 por litro. É quase um carro. É quase um carro, fi. Entendeu? Então, uma desgraça dessa... Eu já contei que a moto, essa MT-03, foi uma moto feita pela mochila de criança. Concebida. Fora de cogitação, cara. Eu acho que... Aí eu vou dar a minha opinião, tá? Você segue se você quiser. Pra quem ganha um salário de R$ 1.200,00, manter o MT-03 é areia movediça. Você vai... De tempos entre os tempos, você vai afundando, 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 até chegar o fundo que você morre. Acabou. Você vai devolver a moto que você não vai aguentar. Aí perde dinheiro. Por quê? Porque você pagou IPVA, você pagou licenciamento, você pagou um monte de coisa. Gastou com a moto, né? Trocou coisas. E aí? Depois vai devolver a moto. Ah, mas eu curti. Perdeu dinheiro. Então, qual a minha sugestão? Vá onde a tua perna alcança. E não ouça essas pessoas que falam, o que vale é o sonho. Porque esse tipo de gente que fala isso, quando você se lascar, ela vai dizer, é. Pô, irmão. Você se lascou, né? Pô. Deu, lhe ajude. Levanta a cabeça, irmão. Ela vai dizer isso. Um abraço. E problema seu, velho. Se lasque. Eu adoro essas pessoas que escrevem nos vídeos, quando eu dou, dizendo, não faça, fi. Dê um passo pra trás. Não dê um passo além da tua perna. Não bota o carro na frente dos bois. Aí sempre tem um FDP que vem aqui e bota assim, realize o sonho. O que vale é realizar o sonho. A vida é uma só. É um bando de bosta frustrado que tem uma noção de realização mínima. E que não tá nem aí pra outra pessoa. Quer ver a pessoa se ferrar. Então, eu vou te dizer, cara. Dê o passo que a tua perna alcança. Você ganha um salário mínimo. O que você pode com um salário mínimo? Infelizmente, uma moto de baixa cilindrada. Ah, mas eu só dou rolete, o Chico. Cara, mas é isso, velho. MT-03 não é pra quem tem um salário mínimo. Desculpa. Mas não é. Eu já ganhei um salário mínimo. Eu já ganhei menos de um salário mínimo. Isso no início da minha carreira. E já ganhei um salário mínimo. E não era fácil, cara. Porque eu tinha que sustentar a casa. Eu não conseguia. Sabe qual era o meu sonho na época que eu ganhava o salário mínimo? Era ter uma CB400 velha. 1985. Eu cheguei a tentar comprar uma. Eu era tão lascado. Mas tão lascado. Eu tinha 24 anos. Sei lá. É. Devia ter uns 24 anos. 23, 24 anos. Eu era muito lascado. E aí eu tentei comprar uma CB400, cara. 1984, 1985. Não tive dinheiro, cara. E olha que era uma moto velha. Não tive dinheiro. De tão lascado que eu era. Então, eu sei muito bem o que eu tô falando pra vocês. Então, o que que é o ideal? É botar o pé onde dá. O que que dá? É uma moto de 150. Então, a minha sugestão, cara. Pega uma Factor. Pega uma Fazer 150. Pega uma Crosser. São motos. DK 150. Chopper 150. Uma Scooter. Qualquer Scooter. Tá? Mas não pega MT-03. Eu sei que provavelmente você tá afim de curtir final de semana, uma moto legal. Mas não é o momento, cara. Não é o momento. Eu falaria isso pra um filho meu, pra um irmão meu. Tá? Como eu falo isso pro meu irmão. Como eu falo pros meus irmãos. Eu tenho dois irmãos novos. Eu tenho um de 25 anos e um de 31. Então, eu tenho irmãos mais novos. E eu falo isso pras pessoas. E eu tomo isso pra minha vida também. Galera, vocês não tem noção. Toda vez que eu vou num patrocinador meu e eu vejo a moto dos meus sonhos, eu fico... Caraca, velho, ela tá aqui pra eu pegar. Tá aqui. Tá uma canetada pra eu pegar. Por que eu não pego? Porque eu tô tendo um senso que eu não posso. Esse momento, se eu der um passo além do que eu posso, eu vou me endividar. E eu vou me afundar na dívida. Eu vou entrar no rotativo do cartão. Eu vou deixar de pagar a pensão dos meus filhos. Eu vou deixar de dar um conforto pros meus filhos. Eu vou deixar de passear com os meus filhos. Ou fazer alguma coisa pro benefício da minha vida, da minha casa. Então, minha sugestão, cara. Bota o pé no chão, tá? Bota onde o seu pé alcança. Pega uma moto 150, fi. E aí você quita essa moto. Com a moto quitada, aí você já começa a dar um voo maior. A moto tá quitada, é sua. E aí daqui a alguns anos, você quitou a moto. Até mesmo agora, se você tiver dinheiro. Fica uns anos com a moto, faz valer. Depois você vai lá e vai melhorar teu salário. Que eu tenho certeza que você vai evoluir. Como todo mundo evolui. E aí você vai galgar uma moto maior. Mas com sustentabilidade, com base. Tá bom? Salário mínimo não dá pra MT-03, não. Infelizmente. Consumo de combustível. O combustível tá R$8, praticamente. Matheus, querido inscrito aqui, que tá falando aqui no chat. Ele botou. Não acredito que esse áudio foi sério, tio Chico. Deve ser resenha. Deve ser de resenha. É o seguinte. Pode até ser. Mas eu vou fazer um corte disso aqui. E eu tenho certeza, Matheus. E um beijo pra você. Que vai ter um monte de gente que pensa assim, Matheus. Não duvide, cara. Eu já vi vídeo aqui no YouTube. E tem, viu? Tem. Tem. Tem canais que os caras mostram. Bota assim o título. Comprei o MT-03 ganhando salário mínimo. Procure. Tem. Comprei uma moto sem entrada. Procurem. Vocês vão achar. Como manter o MT-03 ganhando salário mínimo. Não é mentira, galera. É real. Centenas ou milhares de pessoas pensam assim. Sonham. E eu não tiro a... Eu não tô cortando o barato da galera que tá sonhando. Galera, sonhem. Mas alcancem com sustentabilidade. É o único ponto. O meu único ponto é o seguinte. Véio. Você tem dinheiro pra manter? Ah, mas eu ganho um salário mínimo. Cara, não dá, véio. Não dá. Você vai viver pra manter uma desgraça dessa. A moto que faz 18 quilômetros por litro. Fora as manutenções. Seguro. Tem que pensar nisso. Quais são os custos? Impostos, manutenção preventiva, combustível e seguro. E aí? Por mais que pareça a resenha, mas se vocês procurarem aqui no YouTube, vai ter. Vai ter um monte de vídeo. Comprei a MT-03 com salário mínimo. Como manter a MT-03 com salário mínimo. Comprei a MT-03 sem entrada. Vai ter um monte, cara. Então existe, tá? Real. Real. Tem muita gente que pensa assim. Então que esse vídeo seja de exemplo. Eu sei que vai ter um monte de gente dizendo Ah, esse cara aí é um ceifador de sonhos. É. Sou mesmo. Mas eu prefiro orientar. E pescar algumas pessoas que vão cair em si e falar Pô, ele tá falando a verdade. E pode ser que a maioria ignore e queira viver uma ilusão. É o problema dessa galera. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.